Pente esse amor Hoje eu sei o que é o mar e o que é o amor Você não pode ser impierta a essa dor Você não pode ser impierta a essa dor Não precisa da vida dos seus sonhos Não precisa da vida Não precisa de viver Jesus te ama Eu me venho de socorrer Não precisa da vida Não precisa de viver Jesus te ama Eu me venho de socorrer Não precisa da vida Não precisa de viver Jesus te ama Eu me venho de socorrer Não precisa da vida Não precisa de viver Jesus te ama Eu me venho de socorrer Não precisa da vida Eu me venho de socorrer Não precisa de viver Jesus te ama Eu me venho de socorrer Deus te ama